Quanta Vontade Existe em cada um de nós Segredos, desejos É tanta coisa Ninguém pode saber Pensamentos Tantos sonhos pra viver E acontecer Só querer Quanta saudade Existe a cada dia mais Que passa E enlaça É tanto amor Ninguém pode saber Momentos Tudo vale pra viver Com você Só querer Deixa o sonho assim Ele leva e traz o amor Não, e nunca se esqueça Que viver sem você Pra mim Não faz a cabeça Não se esqueça Não Quanta saudade Existe a cada dia mais Deixa o sonho assim Ele leva e traz o amor Não, e nunca se esqueça Que viver sem você Pra mim Não faz a cabeça Não se esqueça Não, 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 não Viver sem você Pra mim Não faz a cabeça Não se esqueça Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não